Os circuitos Ciência Viva desafinam-o a descobrir o país com curiosidade. Os centros Ciência Viva são um ponto de partida para 18 destinos com centenas de etapas para explorar em família ou com amigos. Com o site e a aplicação, preparar a viagem é fácil e pode fazê-lo em qualquer lugar. Escolha o destino, descarregue o circuito e parta a descoberta. Um ponto de partida para a viagem é um ponto de partida para a viagem. Eu me lembro se é hora de se sentar. A viagem é um ponto de partida para a viagem. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.